As três jovens encontradas mortas em quatro barras, elas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal IML. Bom, a suspeita se confirmou. Aquelas três jovens que estavam desaparecidas há dez dias, vem a confirmação agora que os corpos encontrados eram os corpos delas. As identidades também foram encontradas em um matagal. Agora a grande pergunta é, por que essas moças foram mortas? O que aconteceu? Quem são esses bandidos? Vamos juntos com a resposta. Põe no ar. Na porta da delegacia, a dona Elisabeth teve a dura missão de providenciar a liberação do corpo da filha. Kenia Carolina Ramos foi morta com as amigas Aline Cristina de Souza e Ellen Cauane Cavallari. Os corpos foram encontrados em quatro barras na região metropolitana de Curitiba. Para a dona Elisabeth, tudo ainda é um grande pesadelo. Até agora eu não consigo acreditar que é verdade. Kenia tinha apenas 17 anos. Um detalhe chama a atenção. Nesta quinta-feira, os documentos de Kenia e suas roupas foram encontrados em um matagal na região de Almirante, Tamandaré, o que aumenta ainda mais o mistério. Só os documentos da minha menina que estava lá. Carteira de trabalho, identidade, tudo jogado na necessidade da ribenceira. Saíram aqui de quatro barras, provavelmente, e jogaram os documentos. Não faço a mínima ideia. As roupas das vítimas apreendidas durante a manhã desta quinta-feira em um matagal na rodovia dos minérios, na divisa de Curitiba com o Almirante Tamandaré, foram levadas até a delegacia de Colombo. As roupas agora serão devolvidas à família. E a polícia espera que, através destas roupas, consiga também chegar a uma pista que leve aos assassinos. Agora estamos aguardando a perícia para ver se o crime ocorreu, o homicídio, a execução em si. Se ocorreu naquele local ou se os corpos foram levados para lá. Há indícios do que foi ocorrido naquele local. Os corpos foram sepultados nesta quinta-feira. As famílias prestaram depoimento na polícia e pouco ajudaram na investigação. Olha, o que pode levar a polícia a um desfecho para essa história? Agora, existe a suspeita que uma dessas três jovens pudesse ter um envolvimento, até um relacionamento com alguém do mundo do crime. E que, a partir disso, pode ter havido esse triplo homicídio. Agora, quem são essas pessoas? A informação inicial é de que elas estariam em uma festa, saíram dessa festa e tudo isso aconteceu. Foram atraídas para uma tocaia? Houve a violência sexual? As três foram mortas nesse local para a polícia? Assim, como tudo isso aconteceu? Essas famílias precisam, para ter um pouquinho de paz, a partir de agora, de respostas, da justiça sendo feita. Quando a justiça é feita, você consegue dar tranquilidade àquelas famílias que sofreram a violência, para seguir a dor do luto. Porque a dor agora é pela luta por justiça. Enquanto essa fase não passa, enquanto não se encontra esses criminosos, essas famílias ficam nisso, mas precisam passar para continuar nas fases do luto, para lá na frente tentar superar toda essa história. E a investigação tem que ser muito rápida, tem que ser decisiva, tem que ser direta, para, no máximo, em uma semana, colocar essas pessoas na cadeia. É só isso que se espera, porque foi uma verdadeira crueldade, uma grande brutalidade. Elas foram executadas. Tem que se saber como elas foram atraídas para essa história aí e por quê. Explicar, justificativa, jamais vai ter.